A maioria das músicas do Brasil fala de águas. Então, eles pegaram mil músicas, a última, sem escolher. Escolheram assim, e escolheram só o título, assim, colaboradores. Juntadas, não sei. Aí foi o olhar deles. 90% falaram de águas. As aguardentes, as cidades gigantes. Sem interesse de psicólogos, né, aguardentes. Tem muito tema. Aí vai, porque vem essa música, alguma das cidades dessa música. Aí canta-se mais um ar, não é? Porque, exatamente, se canta mais um ar, por quê? Porque é mais do que você tem. É um mundo da vida, é um mundo de águas. Falou. Dimento. De águas. De águas. Se canta mais um ar, Não quer mais um ser vivo, Morrer, cantar, Mais um crente, Não quer mais um ser vivo, Todo mundo que era alguém, Todo mundo quer alguém, E o que 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 sejam, Se dá por o teu reino, Não quer mais um poder, E o que que que, que salva, Diz que todo mundo quer falar Com seu sorriso, amei Com seu lado, meu pai também Eu podia acreditar que o teu pai é sempre feliz Se bem, deixei muito além do meu nariz Viver no rei do sul, amei É viajar, viver viver Solidão e paz Agora vai Quando eu sou legal Quando eu canto Sou legal Quando eu sou legal Planca Sou Vivo, 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 vivo O cara pode ser queiro, viva... Ele vai ficar com essa poxa Aplausos Aplausos Vai na sequencia Chama a luz da viranta Na composição minha Aplausos 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 Vivemos Em busca de amor Todos São carentes De amor Mas Se finge Que está Tanto bem Aplausos 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 O quanto você se importa O que é de verdade é em você E o quanto você se importa E o que é de verdade é em você E o quanto você se faz Esse mundo jaz E não te traz paz Às vezes tem um mar Vai o solo E o mundo está virando ao redor Ao redor Você e o seu mar O seu mar O seu mar Repara a sua voz O seu mar O seu mar Alguém precisa ouvir Uma palavra O seu mar E o mundo está virando ao redor Ao redor Você e o seu mar O seu mar O seu mar Repara a sua voz O seu mar 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 Amém. Amém.